E um da pimenta aqui, tá desanimado, ele foi roubado 4 mil e pouco reais no ônibus como eu disse E a pimenta dele tá toda aqui ó, muita variedade de pimenta Ele disse que depois do roubo que ele teve no ônibus, descontrolou toda a estrutura financeira dele Se apertou, tá todo enrolado, tá desanimado ele, gente boa demais, mas deu mole Os outros falaram assim, ah mas como pode o cara dar tão mole assim dentro do ônibus e for roubado A mulher fingiu que tava passando mal, meteram a mão no bolso dele, ela fingiu que tava desmaiando E ele segurando ela, e ele cansado também, cochilando o ônibus a madrugada inteira no SEASA Roubaram o dinheiro dele, e ele tá passando apertado, reclamou pra caramba Tá aí ó, e pelo que que parece, as vendas tá travada também Ele falou que quando tava se controlando, deu ruim pro amigo Complicado, vou tentar ajudar ele da forma melhor possível aqui, mas Mancar quatro pau do bolso também de uma vez fica complicado Não tá vendendo também, e aí ele se enrola, mas ele também fica pior, né Vou ver o que que eu posso ajudar ele aqui, mas tá ruim pra ele também, tadinho E aí